Fala galera, boa tarde, tudo bem? Aqui o professor Leonardo Medeiros, vamos fazer algumas questões de CEIA para poder ajudar você a passar nessa certificação, beleza? Primeiro galera, deixa eu fazer o seguinte, eu localizar vocês aqui no YouTube e fazer o teste de som, ok? Ok, teste, 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 ok, o som já está ok, então vamos partir aqui, deixa eu pegar um dos meus outros três celulares, sim gente, eu tenho três celulares, acho que vocês achem isso estranho, mas é verdade. Está aqui também, beleza? Então, vamos lá galera, primeira coisa importante, se você não é inscrito no canal, se inscreva, aliás, por que eu devo me inscrever no canal do MiBanco? O que eu ganho me inscrevendo no canal do MiBanco? Você ganha o seguinte, toda vez que tem uma aula, nossa, essa aula fica disponível por apenas 24 horas, ok? E aí o que que acontece? Se você não entrar no nosso canal, não se inscrever e não ativar o sininho, é muito grande a probabilidade de que você não se lembre da aula e acabe não assistindo ela, beleza? E como ela vai ficar disponível só por 24 horas, você vai perder essa aula. Esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, se você gosta do nosso conteúdo, dá aquele like, por quê? Quando você dá o like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e vai distribuir esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Se você não gosta, você pode dar o dislike também, tá? Como é que funciona a aula? Eu vou passar os slides aqui, beleza galera? E aí vocês vão falando comigo aqui e eu vou explicando para vocês exatamente como são as questões. Lembrando, só quem vai conseguir fazer isso é quem está assistindo a aula online agora, quem for assistir a aula gravada depois não vai conseguir fazer, ok? Vamos de Céia. Questões Céia, eu me banco ao nosso glorioso canal, Medeiros Investment, é esse que eu vos falo. Questão 1. São considerados agentes de underwriter, exceto letra A, banco comercial, B, banco múltiplo com carteira de investimentos, C, banco de investimentos, D, C, TVM, D, TVM. Vou dar um tempinho para vocês responderem e eu volto com o gabarito, beleza? Beleza? Galera, aqui bem tranquila essa questão, tá? O banco comercial, ele não é agente de underwriter, o banco múltiplo com carteira de investimentos também é, o banco de investimento é, e C, TVM e as corretoras, né? C, TVM e TVM também são. Quem faz o underwriter, por exemplo, é quem lidera o IPO, abertura de capital na bolsa. Questão 2. Tem como foco realizar operações de captação e financiamento de médio e longo prazo? Letra A, corretora de títulos e valores imobiliários, B, banco comercial, C, banco de investimento, D, banco múltiplo com carteira comercial. Aqui, galera, vamos lá. Toda vez que a gente fala de banco comercial, a gente fala de curto prazo, tá? Médio e longo prazo, a gente está falando de banco de investimentos, ok? O retorno de títulos e valores imobiliários não faz captação e financiamento, aliás, faz até captação de investimento, mas não, faz financiamento de médio e longo prazo. E o banco múltiplo, se ele não tiver uma carteira de investimentos, ele não pode fazer financiamento de médio e longo prazo, ok? Questão 3. O aumento dos gastos públicos e o aumento dos impostos, respectivamente, tratam-se de políticas fiscais, letra A, contracionista e expansionista, B, contracionista e contracionista, C, expansionista e expansionista, D, expansionista e contracionista. Vou dar um tempinho pra vocês fazerem, eu vou com o gabarito. Obrigado. 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 Galera, vamos lá. Primeira coisa. A gente tem que dividir quem faz cada tipo de política. Política fiscal é o governo federal e política monetária é o banco central. Beleza? E o que é contracionista e o que é expansionista? Toda vez que a gente fala em contracionista, você contrai a economia. Por quê? Porque toda vez que a economia começa a acelerar, a crescer, a inflação sobe junto. E isso, em uma determinada proporção, se torna algo muito perigoso. E o que é que você faz? Você pega e faz uma política contra acionista. Você puxa a economia para baixo. Você tira dinheiro de circulação. A expulsionista já é o contrário. A economia está ali morrendo, está difícil. O que eles fazem? Eles colocam, implementam políticas expulsionistas. Colocam mais dinheiro na economia para ela aquecer. Beleza? E o governo vive, tanto o governo quanto o Banco Central, vivem eternamente numa balança tentando equilibrar isso. E aí você tem o aumento de gasto público. Se o governo está gastando mais, o que ele está fazendo? Ele está colocando dinheiro na economia. Isso é uma política expansionista. Por isso você já risca a letra A e a letra B. E aumento nos impostos. Se você está aumentando impostos, o que está acontecendo? Você está contra-acionando a economia. Você está gerando dinheiro. Você não está tendo o incentivo das pessoas a abrirem empresas, fazerem negócios. Você está tributando tudo. As pessoas vão desistir disso. Porque os tributos encarecem as coisas. Quer ver um exemplo? O tributo, por exemplo, encarece. Há alguns anos, a alíquota de tributação dos cigarros aumentou assim. Disparou. Para quê? Para fazer com que as pessoas consumissem menos cigarro. Porque cigarro é algo que vicia e que é péssimo para a saúde. Beleza? Por isso que o gabarito é letra D de dado. Questão 4. Chegamos ao cálculo do PIB na ótica das despesas. Considerando que C é o consumo privado e é o total de investimentos. G são os gastos governamentais. NX são as exportações líquidas. Exportações menos importações. A fórmula correta é a letra A. C menos I mais G mais NX. B, C mais I mais G mais X. C, C mais I mais G menos NX. B, C mais I menos G mais NX. Vou dar um tempinho para vocês responderem e eu volto para o gabarito. Beleza, galera? Obrigada. Amém. Galera, o gabarito é letra B de bola, tá? C mais I mais G mais NX. Vamos lá. Uma forma de você lembrar disso. Lembra que o PIB é a soma de tudo. Então, ele vai ser sempre uma operação de soma, excerto no NX ali, que às vezes vem E, N, N, N. Por quê? Porque são as exportações líquidas. Ou X menos N. Então, a gente costuma brincar que o CIG é o cigarro. Nesse caso, é o do NX. Eu falo para lembrar do NX, zero. E quando vier o X menos M, é o cigarro do X-Men, ok? Lembrem disso no dia da prova que vocês não vão esquecer. O finalzinho ali, NX ou X menos M, são as exportações líquidas. Ou seja, é o que você importa menos o... Aliás, é o que você exporta, você vende lá para fora, menos o que você importa, mais as outras variáveis. Questão 5. O principal indicador de desempenho das empresas listadas na bolsa composto pelas maiores e mais negociadas ações da B3SA é conhecido como letra A, ISE, B, I, B, X, C e I, em vez, pode ser típico. Obrigado. 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 as ações da B3SA, é o Ibovespa. Questão 6. A concessão de uma ou mais novas ações para cada ação existente refere-se ao processo de letra A, split e desdobramento, B, subscrição, C, multiplicação, D, implante e grupamento. Priscila, boa tarde, Priscila, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá, o camarito é letra A, galera, essa questão aqui, por quê? Vamos explicar para vocês aqui. O que que acontece? Você tem uma ação e essa ação vai sendo negociada, a companhia vai valorizando, vai tendo um bom desempenho, as pessoas vão comprando e essa ação acaba ficando muito cara. O que que acontece quando essa ação fica muito cara? Ela começa a perder liquidez, fica difícil de você negociar, por quê? Justamente porque ela é cara. Então a empresa às vezes faz um split, por exemplo, a Magalu fez um split no final do ano passado e aí eu costumo até brincar que o menino que trabalhava comigo lá na na Black Bankers, o Fabio Mendes, ele, no dia que a Magalu fez o split, ele ficou desesperado, ele falou, Léo, vou vender meu carro, vou vender minha filha, minha casa, mentira, eu tinha que vender só o carro dele. E aí ele falou, cara, a ação da Magalu caiu de cento e pouco para vinte e pouco e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, vamos dar uma olhada nisso aqui? Aí eu falei para ele, cara, isso foi um split. Você não perde nem ganha capital aqui nesse momento, tá? Você não perde nem ganha dinheiro. Você só tem, digamos, uma ação que custa cem, que passa, ao invés de você ter uma de cem, quatro de vinte e cinco, ou duas de cinquenta. E o implit é o contrário, ele é o grupamento, é como junta, quando você tem várias ações pequenas para juntar nessa grande e formar uma grande só, ok? Por isso, gabarito letra A de amor. Questão 7. Público Federal, cuja rentabilidade é composta por uma taxa de juros predefina no momento da compra do título, a crescida da variação do IPCA, não a pagamento de juros semestrais, de título Público Federal, que oferece ao investidor uma rentabilidade fixa, definindo no momento da compra, a pagamento de juros semestrais, a uma taxa de cupom fixa de 10% ao ano, sem atualização do volume nominal do título por índice de preços. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, eu volto com o gabarito. E aí 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 7C Exatamente, galera. Vamos lá, o que é a NTNB principal? A NTNB principal ela é o título do tesouro que o governo fez para que você pudesse acompanhar a inflação, ok? Então você vai ter a remuneração vinculada ao índice de preços, que é o IPCA e ela vai ser vai ser prefixada. Então o que vai fazer? O que vai acontecer? Ela é prefixada e vinculada ao IPCA, ok? A principal não tem o pagamento de cupons, ou seja, que são juros semestrais. Se não fosse, se fosse só a NTNB seria sim com pagamentos de de cupons semestrais, ok? Então vamos olhar aqui as as letras para entender onde está cada dia. O título do público federal cuja rentabilidade é pós-fixada. Já está errado aqui na primeira frase na letra A você já podia riscar ela. B O título do público federal que oferece ao investidor é doutro para definir o nome da compra, ok? Não há pagamento de juros periódicos, ok? E não há atualização do valor nominal por índice de preços? Não. Há atualização do valor nominal por índice de preços sim que é o IPCA. D Título do público federal que oferece ao investidor uma rentabilidade fixa, ok? Defina o nome da compra, ok? Há pagamento de juros semestrais a uma taxa de cupons fixa de 10% ao ano? Não. Não existe isso, tá? É esse nome do índice de preços. Com o valor atualizado por índice de preços. Então, por isso, o gabarito é a letra C de casa. Questão 8. Quando a Selic Meta está em 9%, qual será o rendimento de uma poupança ao mês? Letra A. 70% da Selic mais TR, P meio por cento mais TR, C1,5% mais TR, e depende se foi aplicado antes ou depois de 4 ou 5 de 2012. O que é o rendimento? 8, B de bola exatamente, B em porcento mais TR correto, questão 9 qual o fundo que precisa ter termo de adesão letra A, qualquer fundo de investimento que não é a curto prazo B em renda fixa B, os fundos de ações que são os que apresentam risco, se apenas fundos de curto prazo, D em renda fixa B, fundo curto prazo, DI, renda fixa cambial, dívida externa, monte de mercado e ações 8, B acima de 8,5% ah sim, acima de 8,5% 9, B exatamente isso, curto prazo, DI, renda fixa, cambial, dívida externa, multimercada e ações questão 10 e o fundo de investimento referenciado quanto pode ser aplicado em títulos públicos federais letra A, 95% B, 80% C, 100% D, 67% e ações que não é 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 10A não galera, aqui o que pode ser referenciado qual o teto que pode ser aplicado pode aplicar tudo, pode aplicar até 100% beleza? questão 11 o investidor pretende fazer uma aplicação e quer sua orientação sobre o investimento que apresente alto retorno e que tem um horizonte de investimento de longo prazo, sua sugestão pode ser de investimento em letra A, fundo de curto prazo B, títulos públicos federais ser fundo referenciado DI e fundo de ações e aí e aí vamos aqui? vamos lá é, é o fundo de ações por quê? o que que ele fala? mas Léo às vezes eu tô atendendo um cliente aqui na agência e eu vendo o fundo de ações pra ele com investimento a curto prazo você tá fazendo isso errado por quê? porque ações tem uma senhora volatilidade e você normalmente tem um longo prazo inclusive normalmente pra você retirar dinheiro do fundo de ações é com D mais 30 enfim uma quantidade de dias considerável exatamente pela volatilidade alta que o fundo de ações tem então ele tende a ser algo de longo prazo beleza? por isso a gente pode ali excluir o curto prazo que é um o fundo de curto prazo dito de um público federal referenciado DI não vão dar outro retorno eles vão dar um retorno ok ali tá dando algum retorno mas não é um retorno quem pode dar um retorno é um fundo de ações por quê? por causa da volatilidade então você vai negociar por preço que é uma margem de lucro alta ou pode ter prejuízo alto também por isso que ele é um tipo de investimento mais arriscado questão 12 o investidor que compra uma ação a 50 reais e depois ela cai toma a atitude de só vender essa ação quando voltar acima de 50 reais esse investidor está agindo de acordo com a heurística D letra A efeito de estruturação B disponibilidade C representatividade D ancoragem vou dar um tempinho pra vocês responderem e eu volto com o gabarito e eu volto com a heurística D então galera tudo o que eu não queria era ter que fazer essa questão hoje porque porque eu vou ser obrigado a explicar as quatro na verdade três porque efeito de estruturação não existe heurísticas que estão presentes nessa questão e como eu começo essa explicação? por disponibilidade e representatividade disponibilidade é algo que aconteceu recentemente representatividade é algo que aconteceu no passado mais distante e uma maneira que eu ensino normalmente os alunos a gravar isso é falando que disponibilidade é o Flamengo ganhando no Vasco que era uma coisa que tinha acontecido muito até ontem como vocês devem ter percebido pelo meu sotaque eu sou carioca ontem o Vasco ganhou então ele acabou com a minha explicação e a representatividade que é algo que acontecia há muito tempo lá atrás era o Vasco ganhando no Flamengo agora eu vou ser obrigado a dizer que disponibilidade é o Flamengo sendo campeão que é uma coisa que tem acontecido recentemente e representatividade é o Vasco sendo campeão coisas que não acontecem há muito tempo Léo, odiei essa explicação odeio você, odeio o Flamengo vou ligar pro saque do meu banco vou acionar o Lousada pra que você nunca mais se torne professor calma gente, não precisa ser assim eu tenho outra forma de explicar isso também pra ficar fácil pra você guardar que é o que? todo mundo um dia na vida já teve alguém um namorado, uma namorada enfim, algum cônjuge que só atrapalhou a nossa vida e essa pessoa um dia representou muito pra você hoje você está disponível pra viver algo melhor seja sozinho ou com essa pessoa então disponibilidade é hoje a situação bem que você está e representatividade é quando você afastou esse encosto da sua vida pra lá era quando ele estava presente ok? mas nenhuma delas é o gabarito da questão o gabarito da questão é a ancoragem por quê? como é que funciona a ancoragem? exatamente o que está falando aqui o cara comprou uma 50 e ele ancorou com o valor dessa ação de 50 pronto e acabou e aí e se ela não passar de 50 ele não vai vender lembrando que se ela fosse se ele ancorasse em 60 ela poderia chegar a 59 que ele não iria vender beleza? porque ele está com esse número na cabeça você acredita que vale 50 se ficar 10 anos com 50 se a empresa quebrar ele vai morrer abraçado com essa ação ok? é importante vocês terem em mente também que a prova às vezes cobra ancoragem de uma forma diferente ela cobra ancoragem da seguinte maneira você tem a empresa X e a empresa Y ambas são do mesmo segmento e tem fundamentos parecidos a empresa X vale 10 e a empresa Y vale 20 porém há um ano atrás a empresa Y valia 10 na cabeça a prova pergunta na cabeça do investidor a empresa X vai valer quanto daqui a um ano? 20 entendeu? porque ele está com 20 ancorado na mente vamos para a questão 13 fórmula capaz de determinar o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros apropriada menos o custo de investimento inicial é conhecida como letra A valor presente líquido B taxa interna de retorno C payback B taxa mínima de atratividade taxa mínima de atratividade olha só tá tranquilo e aí taxa mínima de atratividade e aí 10 15 21 18 18 19 21 Galera, a fórmula é um VPL, fórmula presente líquido, ok? Não tem a ver com payback, não tem a ver com a taxa mínima de atratividade, nem com ativo. Vamos para a próxima questão? O avião cai rapidamente, os investidores vendem as ações da Google. Esse investidor está sofrendo com qual viagem? Letra A, a aversão, a perda, a representatividade, a disponibilidade, dê ancoragem. Galera, então vamos lá. A única coisa que tem diferente aqui da outra questão é a aversão à perda. O que é a aversão à perda? A aversão à perda é aquele suamião que nunca quer perder uma discussão de política, de futebol e de investimentos também. Por isso que ele faz essa... Ele tem essa heurística. Ele é muito parecido com a ancoragem, só que a ancoragem ele escolhe um valor. A aversão à perda não. Então, a aversão à perda, basta ele ter lucro. Então, digamos, a ancoragem, se o cara comprar a ação a 25, ele pode ancorar ele em 30. Na aversão à perda, basta ser a ação a 25, aí ele se livra da ação. Mas se ela não chegar, não passar de 25, ela vai caindo, vai caindo lá. os analistas dizem que a empresa vai falir e ele acaba fazendo isso, ficando ali, morrendo abraçado com aquelas ações. Outra maneira também que a prova gosta de cobrar às vezes é perguntando sobre quem segura posições perdedoras e se livra rapidamente de posições vencedoras. Ok? Mas essa questão aqui é algo que aconteceu recentemente. Ou seja, é o Flamengo não eram títulos. É a disponibilidade. Ou é você estar disponível para viver algo melhor. Ou seja, você está melhor do que quando você tinha aquele imposto lá atrás que se relacionou com você. Lembra da questão? Questão 15. Um determinado investidor faz uma aplicação no mercado futuro de Bovespa quando estava em 80 mil pontos. A operação é encerrada com o Bovespa futuro em 100 mil pontos. O valor investido foi de 200 mil. Qual será o retorno líquido dessa operação? Desde considerar custos de corretagem letra A, 30 mil. B, 50 mil. C, 40 mil. D, 42,5 mil. Galera, eu já vou puxar uma HP online aqui porque nós vamos precisar da HP. Ok? Então, nós temos aqui uma HPzinha online que vai nos ajudar nessa questão. Ok? Ok? Deixa eu ir recorrendo com vocês. Então, aqui é 80 mil, certo? Ele tinha 80 mil. E foi para 100 mil. Ou seja, subiu 20 mil. 20 mil é o quê? Um quarto de 80 mil que é igual a 25%, certo? Então, a operação dele teve 25% de lucro. Deixa eu... E ele colocou 200 mil, certo? Opa! Vou dizer era mais simples, desculpa. Entra. 25%. 25%. Então, ele obteve 50 mil de lucro. Ok? Essa é a primeira coisa que vocês têm que entender aqui. Porém, desses 50 mil, ele vai pagar 15% de IR. Por quê? A alíquota de mercado futuro é sempre 15%. Então, ele vai pagar 7,5 mil de IR. Ok? Então, você bota Enter. 50 mil. Menos, né? Então, você bota CHS que fica com o sinal correto. Então, vai ser 42 mil e 500. Por quê? Porque ele tinha 80 mil pontos e aí ele entrou com 200 mil de dinheiro. Foi para 100 mil. Ou seja, ele valorizou 25%. 25% de 200 mil é 50 mil. Desses 50 mil, que a tributação é sempre em cima do lucro, 15% você vai ter que devolver de imposto. Esses 15% foram 7 mil e 500. Por isso, o valor total de lucro dele foi 42 mil e 500. Marito letra D de dado. Beleza, galera? Questão 16. O contrato de swap se caracteriza por letra A, possibilitar o casamento de prazos indexadores. B, ser flexível podendo uma mesma operação os contratantes escolherem diferentes montantes sobre os quais são aplicados os indexadores. C, envolver imediatamente o desprende do prêmio do valor pelo vendedor. D, ser exclusivamente destinado à compra de um ativo financeiro. Não tem fim para vocês escolherem aí o gabarito e eu volto com a questão. Obrigado. 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 Vamos lá. Galera, vamos ler aqui as questões erradas. Letra A, possibilitar o casamento de prazos indexadores? Não necessariamente. O swap, ele é flexível. Então, você pode, você não precisa ficar preso com o prazo indexador. Você envolve imediatamente o desprende do prêmio pelo vendedor? Não necessariamente. Pode envolver ou não. Ser exclusivamente destinado à compra de um ativo financeiro? Não. Você pode colocar outros ativos no jogo. O swap, na verdade, é uma troca onde você pode colocar qualquer coisa. E com valores diferentes, com diferentes indexadores, com diferentes datas, o swap, ele é bem livre pra você navegar e fazer operações de forma muito tranquila. Beleza? Lembrando sempre, galera, a ponta ativa do swap é o que você tá comprando e a ponta ativa, a ponta passiva é o que você tá dando. Eu acho que isso é uma conotação meio chula, sexualmente falando, mas é uma forma fácil de você gravar em isso. Você, quem é passivo é quem faz o quê? Quem dá. Então, a variável passiva do swap é quem está dando alguma coisa e ativa quem está comprando. Ok? Questão 17. É a taxa que representa a cotação oficial do câmbio do nosso país. Letra A, CDI, B, SELIC, over, CP, taxa de câmbio. a car갔ão do que custe fazê-la. Vamos ver. Aqui é quem está na Dor. E aí Galera, a taxa oficial de câmbio é a PTAX Selic, ouve na Selic do Mercado Taxa de Câmbio não é o nome disso, oficial E o CDI é a taxa dos empréstimos entre os bancos, ok? Uma construtora finalizou um prédio com 100 imóveis E irá receber 50 milhões em 30 anos por esses empreendimentos Porém, a mesma deseja receber esse valor antecipado E procura uma companhia securitizadora para antecipar os recebíveis Essa operação irá gerar como título de renda fixa Letra A, CPRB, CRI, C, C, D, C, A, D, L, C, I Essa daqui é boa Essa questão aí O cabra acertar, ele tem que saber, tem que ter conteúdo E não é bobinha, não é coisa que você faz todo dia no banco O cabra acertar, ele tem que ter conteúdo O cabra acertar, ele tem que ter conteúdo Galera, é o CRI Por quê? Tem que ser o título da área imobiliária para poder ser o CRI ou a LCI Só que a LCI é o seguinte A LCI você empresta para o banco e alguém vai lá no banco captar esse empréstimo Beleza? Então o fluxo da LCI é esse Você empresta o dinheiro para o banco e alguém vai lá pedir dinheiro emprestado para poder fazer isso Quando a construtora constrói os imóveis Ela tem os imóveis dela lá Beleza? Mas eu vou receber dinheiro e tal Faz o seguinte, eu estou precisando desse dinheiro agora Eu vou aí, vou dar como garantia aqui os meus imóveis e tal E tu arruma esse dinheiro com alguém Então o fluxo é o inverso A pessoa que no caso é a tomadora do crédito Procura o banco, a instituição financeira E a instituição financeira te chama lá como investidor e fala Ó, a gente tem aqui o CRI para poder te pagar e tal E aí ele capta você como investidor Então a logística o processo é a inversa Ela começa com o tomador mostrando lá os imóveis que ele tem como garantia Na LCI é o contrário Ela começa com você investindo dinheiro Ok? Por isso o gabarito letra B de bola Então 19 O investidor brasileiro deseja investir no reciclo de ação de uma empresa de fora dos Estados Unidos mas que possui negociação na bolsa americana O mesmo deverá comprar uma e será tributado de que forma em relação a dividendos? Letra A BDR A tributação sobre os dividendos não possui tributação visto que já faz parte do núcleo líquidos Então Tinha que ter ajeitado aqui, né? Não A gente volta aqui, galera Vocês veem que de mais perspicazes já devem ter percebido que é o gabarito letra C de casa, tá? Então lembra sempre Brasília Deposital Recept Empresas negociadas no Brasil American Deposital Recept Empresas negociadas nos Estados Unidos A primeira letra dita qual é o país onde é negociado E o DR significa que são empresas com lastro no exterior Aqui no Brasil os dividendos são não são tributados Por quê? Porque você tributa em cima do lucro líquido da empresa lá e tal Já nos Estados Unidos que é onde o investidor comprou esse título ele vai ser tributado em 30% na fonte o lucro, tá? Mas é feita a compensação aqui no Brasil via DARF ou declaração anual Ok? Então vai tributar 30% lá na fonte mas a compensação é feita aqui no Brasil Por isso o gabarito letra C de casa Deixa eu ver aqui Pessoal queria agradecer a vocês pela aula de hoje Pra mim é um prazer muito grande sempre poder ajudar vocês É uma honra Daqui a pouco eu vou colocar o material lá no grupo do Telegram Amanhã nesse mesmo horário no domingo também tem aula uma hora Qualquer coisa que vocês precisarem podem falar comigo Lá no Instagram a gente tem plantão de dúvidas de séia também se eu não me engano tá terça-feira às 19 Mas se você se inscrever no canal e ativar o sininho você vai saber sempre os plantões de dúvida tá ok Aproveitem pra estudar agora enquanto as provas ainda estão suspensas estão dizendo que a Anbima vai voltar às provas antes Então estudem pra que vocês possam conseguir essa certificação de extinção no mercado O mercado tá cada vez mais subindo a régua Se é um dia já foi algo muito raro hoje é mais comum e daqui a pouco vai ser algo necessário Não deixem pra última hora Comecem a a buscar a certificação agora Então beijo, beijo papai ama vocês tá Tenham um excelente final de semana Galera vocês devem ter estranhado que hoje eu não anunciei os cursos ainda Nós estamos passando por um processo de formulação dos cursos O Start Set é 1797 agora e depois nós vamos entrar com mais detalhes pra vocês tá bom? Tenham um excelente dia Obrigado Obrigado Obrigado.